O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5 horas da manhã de hoje, domingo, para atender uma ocorrência envolvendo o paturiente. Nós estávamos já quase terminando o nosso plantão, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado, pela polícia militar, informando que lá se encontrava uma mulher que havia acabado de dar à luz. Nós deslocamos rapidamente para lá. Chegando ao local, nós nos deparamos com uma mulher, já lá no centro de operações da polícia militar. Ela estava amamentando. Ela estava bem, o bebê aparentemente também estava bem. Junto com o bebê, estava conectado ainda o cordão umbilical, a placenta. Nós rapidamente ali já substituímos aquela manta que se encontrava em volta ao bebê. Substituímos por um lençol limpo. Protegemos a placenta para poder levar ao hospital também, que o médico também, é importante que ele avalie a placenta e o bebê. Fizemos um clamp ali no cordão umbilical, devido ao tempo que a mãe já havia dado à luz, para proteger o bebê também. E encaminhamos a mãe e a criança ao hospital das clínicas, ficando aos cuidados da equipe médica de plantão. O fato interessante é como tudo isso se deu. Quando nós fomos acionados 5 horas da manhã, eu particularmente achei que havia uma mulher ali na porta do nosso quartel pedindo ajuda. Quando nós chegamos até a viatura, nós ficamos sabendo que a mãe estava no batalhão da polícia militar e que ela havia dado à luz já. Quando nós chegamos lá no local, nós fomos falar com o soldado Avner, que foi quem acolheu a mulher ali naquele momento. E nós fomos conversar e descobrimos como tudo se deu. Ela nem sabia que estava grávida. É um fato interessante. Ela estava na casa dela, ela passou mal, entrou em trabalho de parto e deu à luz na casa dela. Como ela não tinha um telefone celular para poder chamar ajuda, para poder pedir socorro, ela acabou tomando a iniciativa de procurar o batalhão da polícia militar. Ela mora ali nas imediações, há umas duas quadras ali do batalhão da polícia militar. Então, rapidamente, ela pegou uma manta, envolveu a filha dela, envolveu ali cordão umbilical, placenta e se dirigiu a pé até a polícia militar. E nesse momento foi abordada pelo soldado Avner, que se prontificou rapidamente auxiliando ela. Então, um fato realmente interessante. Cada dia uma história diferente que nós nos deparamos. e, graças a Deus, uma situação envolvendo o final feliz.